Boa tarde, meus alunos, meu povo, eu vim só pra dizer a vocês que não vai ter aula. Por quê? Porque tá faltando água, daqui a praça vai faltar luz, vai faltar um bocado de coisa por causa do jogo, que vai ter mais tarde, viu? Nem giz tem, nem caneta. Foi se botar todo mundo lá pro estábio. Por mim, eu passava tarde aqui. O que é a peste negra? A peste negra? E tem essa? A peste negra, o que foi? Negra é uma raça, não é não? É uma raça. Tem a raça branca e a raça negra. Que é uma banda, raça negra. A peste negra é a cabeça cheia de piui. O piui é bem pretinho, ó. Botofo. E aí, Dona Irene, o que é um continente? Beijo. Continente. Continente é... Por que continente? Polícia chega lá. Continente. Não, Irene. Continente do mundo. Quais são os continentes? África. Na África. A minha mãe é mãe solteira. E tem que fazer mamadeira. Só em eu me lembrar da doutra cabeça. Dona Irene, a senhora já comeu caldo de feijão com osso. Caldo de feijão com osso. Temperado com osso, né? É bom. Osso salgado. Só tem gosto assim de nhanha. Sabe? O que é nhanha? O menino não lavando. Hein? O menino não lavando. O que é pé-deixo? Pé-deixo é uma pessoa que caminha de pés. Pé-deixo. É, não? Tem o carro, a bicicleta, a moto e o pé-deixo. Ei, mas um acidente de um pé-deixo com uma bicicleta ia ser muito feio, né? Pobre demais, ó. A pessoa quebrou um braço ou uma perna. Com o quê? Com bicicleta. Ah! Você é para acidentar, gente. Você é um acidente chique. Um carro bem chique. Uma BNW. Pronto. Ali, coitado, morreu. Mas morreu num carro chique. É, uma bicicleta. Puf! Tchau! Dona Irene, o que é cabisbaixo? Cabisbaixo? Eu comprei uma travessa. Aí o homem chegou lá em casa com essa travessa para estar em cima da mesa. Aí disse, Dona Irene, aqui não cabe. Eu disse, homem, se não cabe aí em cima, cabe embaixo. Eu só fui moeta da pontua sagrada. Onde fica a Serra Pelada? Natal. Ai, não. O Morro dos Carecas. É o Morro dos Carecas. Eu pensei que era da Pelada. Catuna de Pelho. Qual a teoria aqui? Dona Irene, tem uma pergunta. O que que é patologia? É um pato cozinhado. Tem que ter a ver patologia com pato cozinhado, mano? Não sei. Não, um pato. Um pato namorando com a Gia. É. A Gia ia deixar de namorar com um fato para querer um pato. Agora vai começar as aulas de inglês. I let you, I let you, I let you in English. Dona Irene, o que é um bite? Biciclete. Não, não. Não, não, um bite. Eu vou pegar aqui minha bite doida. E vou dar certo. É biciclete. Dona Irene, fale algo quente em inglês. Café. 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 Café quente. Café quente. Qual a raiz quadrada de 95 em inglês? Porque é que toda a vida quando vai entrar em conta essas raízes, hein? Não apodrece não, é elas. Tem que ter elas. Não cresce não, é. A matemática toda a vida tem que vir da raiz. Não. Aí já está repondo. Vocês começam a estar estrondo. Se falar em matemática, a raiz em inglês. A raiz em português. Ei, não. Mirene, o que é contundente? É? Contundente. Não tem o que contar. Já é um dente. Vai contar o quê? Vai contar a hora. Conta um dente. Mais. Um. Já é um dente. Não tem o que contar, não. Se contar os dentes, aí é diferente. Um. 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 Deixa eu chegar lá. 12 com 12, 24. 27. Não é não, 24, 25, 25. 14 com 14, gente. 7, 7 são 14. 7, 7 são 14. 14 com 14 dá... 21. Não é não? 7, 7 são 14. 3 vezes 7, 21. 14 dá 32. Burra. Ah, me vai tomar banho. Estava chovendo. Um tempão de chuva e o papagaio tinha enredado a outro Chico e Chico tinha tirado o couro da vaca e estava em cima da casa. A vaca do outro Chico tinha sumido. Aí o... o compadre Chico da vaca sumida chegou e disse ou de casa? Aí soltou seu papagaio de fora. Cadê compadre Chico? Tá não. Vem mais tarde. Aí o homem foi e se embora. Quando o dono da casa chegou, o papagaio disse assim, ei, compadre Chico, vem aqui, viu, saber da história da vaca pintada. Quem sumiu. Aí o homem disse, e o que que você disse? Eu disse a ele que você tinha botado o couro em cima da casa. Aí começou a chover o homem. Despelou o papagaio todinho. Quando despelou, botou ele na chuva. Aí tinha uma galinha de pinto. Aí o papagaio viu a galinha de pinto lá e correu e se escondeu debaixo. Quando chegou lá, tinha pinto de pescoço pelado. Aí ele beliscou o pinto. Quando beliscou o pinto, o pinto fez... Aí ele foi e disse, você também contou o histórico da vaca preta? Aí passou a chuva. Quando passou a chuva, ele saiu de baixo da galinha, aí subiu no puleiro onde estavam as outras. Quando é de manhã, as galinhas saem tudo do puleiro e o galo tomé. Aí o galo sai correndo atrás das galinhas. Correndo, correndo, correndo. Quando o papagaio tava lá embaixo, aí o galo saiu correndo atrás do papagaio e o papagaio correndo e o galo pega e não pega, pega e não pega, pega e não pega. O papagaio se viu a perreada, olhou pra trás e disse, respeita a bandeira brasileira que você nunca viu galinha ver. E aí... E aí... Tchau, tchau.